Continuam as festividades da Festa Nacional do Charque no município do Candói. Nesse sábado, a noite foi animada por Fernando Sorocaba e Paquito e Joia. Estamos aqui com o Fernando Sorocaba, primeira vez no Candói, uma festa tradicional aqui, uma festa que celebra coisas que vocês cantam. Como é para vocês estar em um lugar que está celebrando esse tipo de coisa que vocês vivenciam todos os dias nas músicas de vocês e cantando pelo Brasil. Bom demais, estamos muito felizes de estar aqui em Candói pela primeira vez. O estado do Paraná, a gente tem um carinho muito grande. Foi aqui que tudo começou para nós, para o Fernando Sorocaba, região de Londrina. E a gente está muito feliz de estar aqui. Obrigado, parabéns pelo evento, pessoal do evento. Obrigado de coração a toda a galera. A gente sabe que não é só da cidade, mas de todas as cidades vizinhas também estão aqui com a gente hoje. Vocês já estiveram aqui pela região, nós tivemos o privilégio também já de entrevistar vocês na fogueira de São João. Não sei se vocês recordam, a gente esteve por lá e entrevistou para vocês e mais uma vez vocês estão aqui na nossa região. É um povo bonito, é um povo legal de cantar? É um povo querido demais, é um povo acolhedor, vamos dizer assim. A gente ama essa região, tocamos lá em São João, né? Que tem a maior fogueira do sul do Brasil. E eu acho que é do Brasil, viu? É do Brasil, é do Brasil. Então que Deus abençoe essa região maravilhosa. A gente ama esse estado, como disse o Fernandinho. E é muito bom estar conectado com o povo paranaense dessa forma. Essa ligação veio de berço, lá quando a gente começou, quando o projeto começou em Londrina, no Paraná. Queria fazer uma ressalva, a gente acabou de lançar um novo projeto, se chama Fernando Sorocaba e isso é churrasco. Quer dizer, gravar um novo projeto, a gente lança em novembro. Então eu já queria deixar o pessoal em alerta, o pessoal da rádio, de Chopinzinho, porque Chopinzinho tem um carinho muito grande por Fernando Sorocaba. Então, em breve, sai um novo show, desse novo DVD, que se chama Fernando Sorocaba e isso é churrasco, contemplando uma coisa que o sul é apaixonado. Está no DNA do povo do sul, churrascão. Vai ser muito legal. Para nós é um motivo de satisfação, de honra, né? Uma honra para nós estar aqui pela primeira vez. Nós que somos uma dupla jovem, ainda temos três anos de dupla, estamos gatinhando aí no trabalho, começando, né? E ser convidado para tocar numa festa grandiosa dessas, para nós, nossa, é mais que um presente, né? É um presente de Deus mesmo. E a gente agradece, só tem a agradecer aos organizadores da festa, pelo convite, a vocês da mídia, né? Que divulgam muito bem essa festa. Para nós é uma honra, né, meu compadre? Paquito. Sim, sim, é isso aí. A gente, graças a Deus, temos a mesma ideologia, né? Eu acho que essa soma que vem dando certo, digamos assim, eu acho que dá certo porque, por menor que seja, ou que seja grande, né? Que tenha o reconhecimento, como a gente está tendo agora, dessa forma aí, o pessoal aqui de Candói, nos acolhendo com todo esse carinho, com todo esse respeito pela nossa música, pela pessoa, essa energia é muito boa. Então, isso já é, já nos sentimos vitoriosos por isso tudo. O secretário de Finanças, Valdemir Gonçalves da Cruz, falou sobre os resultados da festa e a sua relevância para o município. Olha, nós, nós sempre encaramos, né? Eu, como grande incentivador da Festa do Shark, eu sempre entendo que a Festa do Shark é uma vitrine para o Candói. É uma vitrine para o agronegócio, para a indústria, para o comércio. Mas, o que mais me apraz, o mais gratificante para mim mesmo, na realização da Festa do Shark, é o resultado social que a festa traz para o município. Onde as pessoas que não teriam condições de ir em outros municípios, participar de um show, do tamanho do show do Fernando Sorocaba, acabam tendo a oportunidade de, aqui no Candói, o nosso povo participar. Então, o nosso resultado social, ele é muito grande com a festa. E o resultado cultural, obviamente, né? A gente, como a gente cultiva a tradição do tropeirismo, né? A gente sempre faz um evento voltado para essa área, sabe? Para essa direção. Fazendo bailes, né? Com grupos gaúchos, grupos nativistas, né? Para poder preservar essa tradição do tropeirismo, que era, que o Candói fazia parte dessa rota dos tropeiros. E o nosso carro-chefe, né? Na nossa festa, que é, obviamente, a alimentação, toda a base de charque, né? Que é para resgatar, de fato, esse tropeirismo. O prefeito do município de Candói, Gelson Costa, também falou sobre a importância das festividades. A festa também é sinônimo de um resultado de trabalho, de emancipação política do município, que agora está completando aí seus 29 anos. E também de desenvolvimento, né? Um município que está crescendo, estrategicamente, geograficamente, muito bem situado. As margens aqui da BR-373, tem a BR-277, que também corta o município. E nós estamos, aos poucos, fazendo um trabalho bastante, já volumoso, no sentido de melhorar a qualidade do ensino no município, a educação. Isso vem em resultados de prefeitos. A gente também faz parte, virão outros prefeitos aí que também darão continuidade a esse trabalho. Não é diferente da questão do saneamento básico. Nós fizemos passos já bastante largos, né? O município do Candóio hoje vai chegar a quase que 90% de toda a sua área urbana com saneamento básico. A educação, como eu comentei antes, já está além da meta estipulada pelo governo federal, do IDEB. A infraestrutura rural e urbana, com pavimentações, que nós conseguimos avançar. Então, são resultados positivos. A festa vem também trazer essa comemoração, né? Dos avanços que o município tem, além da cultura e da tradição, que faz parte aqui do nosso povo. Eu vou pra bater. E aí Volta logo pra soltar. Então eu vou pra bater. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto